Então vamos começar a semana de olho no Bitcoin, que está aqui agora cotado na casa dos 20.700 dólares. A gente teve uma armadilha ontem aqui na região dos 21.900, um falso aqui, pivô de alta nessa região. Isso aqui é bem perigoso, pessoal, bem a cara do Bitcoin fazer essas armadilhas. Estamos aqui agora numa região importante de suporte, que eu vou comentar para vocês e também mostrar por que essa região que o Bitcoin está aqui é uma região conturbada e difícil do Bitcoin conseguir romper. É uma região bem importante aqui, olhando aqui mais o médio prazo. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que tivemos a rejeição aqui da região dos 21.900, esse falso aqui, uma chance de fazer um pivô de alta aqui que não foi, não aconteceu. E agora o Bitcoin está na região de suporte importante. Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Em regiões importantes que o Bitcoin não pode perder, senão a coisa fica um pouquinho difícil. Só lembrando para vocês que as promoções aqui, tanto da PrimeSBT como da Bybit, estão valendo, pessoal. A PrimeSBT está dando 7 mil dólares de bônus, até 7 mil dólares de bônus aqui. 7% garantido aí no depósito de vocês, usando o André Fault 7. É realmente uma excelente alternativa para a Bybit, galera. Então, essas duas corretoras que eu recomendo para vocês aqui. Só lembrando para vocês tomarem cuidado aí, para não sair alavancando muito nesse momento, pessoal. Está bem complicado aí. Então, quem tem experiência, mesmo que tenha experiência, não saia alavancando, porque o mercado está bem incerto aí. Mas pode dar bastante oportunidade para a gente entrar vendido e comprado. Então, são os corretoras que eu estou usando aí para operar futuros, tá bom, galera? Lembrando que a PrimeSBT também tem aqui a funcionalidade de copy trading, tá? Que é muito bacana aqui, copia os melhores traders do mercado, tá? Então, é bem interessante aqui. Inclusive, eu quero fazer um vídeo para vocês aí falando sobre isso. Vocês podem aqui também botar um pouco de capital para copiar aqui os principais traders, tá? E quem quiser entrar nessas próprias operações, também tem um Orca Sinais aí que a gente está mandando muito bem, tá, galera? Desculpa aqui mostrar tudo isso aqui para vocês, mas acho que é interessante. A gente está aqui nesse mês, até agora, com 16 sinais aí, tá? Com assertividade de 75%, com retorno de 98%, tá? Então, tem essa planilha free que vocês podem todos acompanhar de forma transparente aqui todo o histórico de sinais aí, tá, do passado. E esse mês aqui está incrível, tá? A gente mudou bastante nossa estratégia aí, está tendo resultados muito bons. Só aconselho vocês a participarem, pelo menos, do canal free. Todos os links aqui na descrição abaixo, tá bom, pessoal? Então, tudo que eu recomendo vai estar aqui na descrição, dêem uma olhadinha aí, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui o Bitcoin, que está em uma região importantíssima aí de suporte, tá? Porque se a gente perder essa região aqui agora, na minha opinião, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa região aqui, a gente tem uma LTB aqui importante, tá? Aqui nessa região, ó. E também temos aqui o VPVR, que tem bastante volume aqui também, tá? Nessa região próxima dos 20.500 dólares, tá, galera? Se a gente perder isso aqui, tá? A chance grande de a gente testar aqui de novo a região aí dos 19.800, que eu não sei se segura não, tá, galera? Então, para mim aqui é uma região importante de suporte, que o Bitcoin tem que segurar aqui agora no curto prazo, tá? Se a gente perder isso aqui, a gente pode vir visitar regiões mais abaixo aqui, talvez aqui, até testar a região dos 18.000 dólares de novo, tá, galera? Então, acho que é isso. Eu estou aproveitando essas regiões aqui agora, né? Com essas correções aqui, ó. Tem bastante volume, a gente pode ver que tem volume interessante aqui, ó. E quando isso aqui acontece, pessoal, tá? A gente tem, a gente pode ver que tem bastante aqui, tanto TRD, a gente pode vir dar uma olhada, ó. A gente tem bastante liquidação aqui de longs e também vendas a mercado. Então, isso aqui eu estou aproveitando essas correções aqui para fazer pequenas compras aí, tá? Comprando Bitcoin aí, porque, né, basicamente o pessoal está errando aqui, né? Comprando regiões mais acima, né? Estão sendo liquidados aqui agora. Estou aproveitando para comprar junto aqui com essas baleias, tá, galera? Então, realmente é uma região interessante aí, tá? De fazer exposições pequenas. Não quer dizer que o Bitcoin não vai mais abaixo, tá? Mas acho que é uma compra mais assertiva a gente fizer aqui quando tiver essas liquidações aqui e também vendas a mercado, tá? A gente teve uma correção, uma queda grande aqui do Open Interest nessa região aqui também, tá? Até vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do Open Interest com correção aqui, liquidações e também vendas a mercado. Então, vale a pena sim. Fiz uma exposição nessa região, tá? Que está aqui com suporte interessante, tá? Mas, obviamente, não quer dizer que o Bitcoin não vai segurar isso aqui, tá? Não acho que... Não posso dizer aqui para vocês que isso aqui vai segurar, tá bom, pessoal? Mas acho que é interessante. E a gente está numa região aqui bem importante, eu diria, aqui do gráfico, tá? Então, essa aqui é uma região bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se a gente puxar o gráfico diário, ó. Essa aqui é uma região que é o meio desse canal aqui, tá? Então, estamos aqui no meio do canal testando ele, ó, galera. Então, esse canalzinho branco que eu desenho aqui agora, desenho o gráfico de vocês, tá? E para mim, a melhor oportunidade de venda que a gente vai ter para o Bitcoin aqui, quando a gente testar aqui essa região desse canal aqui, ó, tá? Nessa linha. Que para mim vai vir aí próximo, né? Esse fundo, esse topo aqui descendente para o Bitcoin, vai vir nessas regiões Fibonacci aqui, tá bom? Então, para mim, a região aqui dos 23 mil dólares, ou aqui a região dos 25, que a gente vai ter a oportunidade grande aqui, na minha opinião, de realizar vendas aí, tá? Então, eu estou aproveitando para comprar nessas liquidações de longs aqui, pessoal vendendo a mercado, né? Errando, eu estou comprando, pessoal, para poder buscar, fazer essas vendas, pelo menos, aí nos 23, tá? Acho que tem chance grande de o Bitcoin voltar e testar essa região dos 23 até os 25 mil dólares, é o que eu acredito, tá bom? Mas para mim, esse fundo aí para o Bitcoin não chegou, tá, galera? Acho que eu fiz, inclusive, dois vídeos aqui no canal falando sobre tanto a manipulação do mercado futuros aqui, que a gente tem protocolos de DeFi como a Celsius, acho que o Bitcoin pode sim lá buscar esses pontos de liquidação aí, tá? Deixar o mercado bem cabuloso aí, bem complicado, então essas baleias podem ir lá querer comprar esses Bitcoin baratos aí, então vale a pena a gente botar caixa para poder aproveitar essas oportunidades que o Bitcoin pode dar para a gente, tá bom? E também tem a capitulação dos mineradores que está andando aí também, tá? Então fica mais difícil, tem mais pressão vendedora no mercado, esses foram os últimos dois vídeos aqui do canal que eu fiz falando sobre isso, tá? Então a gente tem que estar aí, obviamente, aproveitando, comprando aos pouquinhos, tá? Mas com cuidado, não se expondo tanto aí, porque a gente não sabe agora nesse curto prazo aqui, nessa região que o Bitcoin está aqui agora, está um pouquinho difícil, tá, galera? Está bem difícil aqui, tanto que ontem eu fiquei olhando o gráfico e não tinha o que fazer, tá? Ontem realmente estava bem complicado, não estava operando ainda mais com o mercado S500 fechado, tá, galera? Então é isso, basicamente se expondo aqui nessas regiões de suporte, tá? Os pouquinhos, compras pequenas, tá, galera? E quando o Bitcoin der a oportunidade de testar aqui a região dos 23 para cima, com certeza que vou estar botando, né, fazendo caixa aí para poder comprar uma possível correção mais forte para o Bitcoin, que eu acredito que vai aí acontecer, tá bom, galera? Então acho que relacionado ao Bitcoin é isso, tá? Acho que não tem muita outra coisa que eu posso falar para vocês, tá? Obviamente eu deixo aqui na live também aqui do canal esses indicadores da Highblock, que acho que é importante vocês acompanharem. Ontem a gente teve a oportunidade interessante aqui também, a gente foi buscar essa região aqui, né, esse ponto de liquidação aqui da BitMEX, e tivemos um pump aqui de quase 3%, né, galera? Então eu acho que esses pontos de liquidação aqui vale a pena a gente fazer, né, operações aqui pequenas neles aí também, tá? Estou aproveitando, só que a gente não está tendo tanta oportunidade aqui não, tá? Ontem teve essa oportunidade aqui, que surgiu. Então acompanha esses pontos de liquidação da BitMEX, eu tenho treinamento aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aqui em cima também, tá? Eu acho que ajuda bastante aqui agora, nesse momento a gente não tem outros pontos, a não ser aqui essa região dos 23, tá? Desculpa, 22.500. Aqui a região dos 22.000 dólares, e também a região aqui dos 22.500, são pontos de liquidação de shorts aqui, tá, galera? Então, se o preço vir aqui, provavelmente eu vou estar realizando vendas aqui dessas compras que eu estou fazendo nessa região, tá? É basicamente a minha estratégia aqui agora, no curto prazo, tá? Aqui na Binance a gente pode ver também aqui, ó, que a gente está aqui agora, é, pegamos, liquidamos bastante aqui, ó, o delta que era positivo aqui pra, pra, né, tava com delta aqui grande pra liquidação de longues, agora já está revertendo pra liquidação de shorts, tá? Então isso aqui mostra que vale a pena sim a gente expor nessas regiões aí, tá? Mas a gente tem pontos de liquidação até a próxima região aqui dos 20.300 aqui, bastante pontos de liquidação aqui pra Binance. Então eu acho que vale a pena sim a gente comprando, tá? E se cair mais aqui, eu acho que vale a pena a gente buscar fazer entradas aí, tá, pessoal? Fazer compras aí, tá bom? É o que eu estou fazendo aqui agora no curto prazo, tá, galera? Então eu acho que é isso, eu vou deixar esses indicadores aqui também na live do canal, participem aí, tá? E falando só sobre SP500 aqui, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas interessantes, o motivo também do Bitcoin estar com dificuldade, pessoal, é essa região aqui que, desculpa essas linhas, a quantidade de linhas aqui na SP500, mas é, estou tentando aqui estudar, né, regiões importantes de resistência que a SP500 está tendo, e a gente está aqui numa região bem confluente de várias linhas aqui, de tendência que eu estou acompanhando, né, aqui agora no médio prazo, e de quebra a gente está também numa região de, bastante aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, a região de Fibonacci, a região de 50% que a gente teve uma, uma rejeição aqui dessa região, tá, galera? Então, pra mim seria importante o Bitcoin conseguir segurar aqui na região dos 3, desculpa, SP500, segurar na região dos 3.860 aqui, seria muito importante segurar, tá, senão a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada aí, tá? Mas a gente está numa região de resistência, esse é outro motivo que o Bitcoin também está um pouquinho aí, os investidores aí, os traders do Bitcoin sabem que essa região que a gente está aqui agora é uma região bem cabulosa, né, pra SP500, vai ser difícil de passar tão fácil aí, né, então o mercado fica um pouco mais cauteloso, né, então pra mim, pra mim aqui, pro Bitcoin voltar até um pump, só se a gente conseguir aqui realmente romper essas regiões aqui de 1.800, formar um suporte, tá, galera? Então, se a gente conseguir romper essa faixa aqui próxima aí dos 4.000 pontos, tá, pra SP500, a coisa pode ficar interessante o Bitcoin ter esse pump que a gente está, nessa correção que a gente está esperando, tá, galera? Lembrando que também, tá, eu acho que é importante, um ponto que eu quero comentar também em relação ao Bitcoin, como a gente está corrigindo bastante aí, pessoal, né, bem seguido aí, acho que, tome cuidado com os shorts aí, tá, acho que, shortar o Bitcoin nessa região, não sei, galera, não fico tão interessado em shortar, eu vou estar interessado em shortar em regiões mais acima, a partir dos 23 até a região dos 25 aí, eu acho que vale a pena shortar. Nessa região que o Bitcoin está aqui, eu não fico tão interessado em shortar assim não, tá, galera? Eu acho que, tome cuidado aí, a gente está com uma correção gigante, praticamente aí, desde esse, desde esse topo aqui, né, então a gente corrigiu aqui praticamente até esse momento, cerca de 70 e quase 75% de correção, tá, então pra mim a gente está próximo de ter aí, né, acredito que é o movimento maior que a gente vai ter aqui agora, pro Bitcoin aí, tá, acredito que vai ser pra cima, tá, galera? Mas, não quer dizer que a gente possa aí também buscar regiões mais abaixo que agora no curto prazo, tá, mas a gente tem que ficar com a Cota Lousa com shorts aí, que a gente pode estar próximo aí de ter um respiro pro mercado, né, e a SP500 pode também dar sinal pra gente aqui, tá, eu tô de olho aqui agora, nessas regiões que a gente tem que romper, pra mim a região dos 4 mil pontos aqui vai ser importante conseguir romper pra cima, né, vamos ver, a gente tem falas aqui do Jerome Powell essa semana também aí, tá, e eu acredito que eles vão ser um pouco mais dovish aí na, em termos da questão da, eles estão realmente impactando bastante o mercado aí, né, e pelo que eu vi, inclusive até nessa análise aqui do Game of Trades, que é um canal que eu aconselho muito a vocês aí, pessoal, tá, vou deixar o link aqui em cima dessa análise aqui da SP500 deles, que ficou muito bacana, mostra aqui que a gente tá, né, a SP500 mesmo tá numa região bem parecida como teve o Crash lá de 1973, mas tem exceções importantes aqui, tá, a gente tem a, a taxa de emprego nos Estados Unidos tá bem mais tranquila, né, a gente tá em regiões muito baixas de, 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 de taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, também o, o petróleo já atingiu regiões aí importantes e tá corrigindo forte aí também, tá, então, eu acho que o petróleo não vai impactar tanto aí na, é no CPI aí nos, nos, nos índices aí que podem impactar a inflação, tá, galera, então acho que o, eu acho que o, o, o Jerome Powell essa semana vai pegar um pouquinho mais leve aí na minha opinião, tá, porque o mercado realmente isso aqui é complicado, essa correção do jeito que tá aqui também impacta, é ruim para os americanos também, tá, pessoal, muitas pessoas estão investindo aí, estão perdendo dinheiro, isso deixa aí as coisas um pouco mais conturbadas aí, tá, então acho que, enfim, tá, eu acho que a gente pode ter um respiro sim aí, mas tome cuidado aí para não se expor tanto aí, né, compras aí aos pouquinhos que a gente tem que fazer, tá bom? Em relação ao índice do dólar, a gente tá aqui agora numa região que é importante, né, o índice do dólar tá tentando formar um suporte aqui agora nessa região de 104, né, a gente rompeu para cima aqui, tivemos uma, uma armadilha, rompemos para baixo, rompemos para cima de novo, e temos aqui agora uma divergência bearish aqui no, no índice do dólar, tá, então, vamos dar uma olhada, se a gente perder essa região de 104 aqui, né, ficar, começar a perder essa região aqui, esses últimos, temos essa região aqui dos 104, 103.4 aqui mais ou menos, né, a gente pode testar essa região aqui, fazer, caracterizar um topo duplo aqui, tá, para, para o índice do dólar, tá galera, isso aqui poderia ser interessante e levaria aí a SP500 a dar uma respirada, tá, então, o que eu tô acompanhando aqui agora, no curto prazo, para, para, tanto para SP500 como para o índice do dólar, tá bom galera? Então é isso, vamos aproveitando essas compras, essas regiões aí de, que o pessoal tá sendo liquidado, os longos pessoal, aproveitando para fazer compras pequenas aí, é o que eu tô fazendo aqui agora no curto prazo, tá, é, mas realmente compras pequenas mesmo, tá, o mercado não tá dando grandes oportunidades aqui agora para a gente, tá bom galera? Então, eu acho que é isso, deixa o like de vocês se estão curtindo as análises aqui do canal, qualquer dúvida aí, deixe comentários que eu vou tentar responder vocês à medida do possível aí também, tá bom? Então é isso, a gente se vê aí, qualquer novidade aí, com certeza eu volto aqui no canal, a semana vai ter, com certeza vai ser uma semana bastante aí, é, conturbada aí, tá, para os mercados, eu volto a qualquer momento aí no canal, tá bom? Então a gente se vê em breve, um abraço galera! Tchau!